Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa terça-feira, trazendo a prévia da rodada de hoje da NBA. Hoje nós teremos uma rodada bem curta, serão apenas quatro jogos sendo disputados. E aí nesse vídeo eu irei analisar os quatro jogos e vou compartilhar com vocês os meus palpites para cada uma das partidas. Antes de a gente entrar de fato na rodada de hoje, eu só vou aqui dar uma olhadinha como que foi meu desempenho nos palpites na rodada de ontem. Ontem tivemos uma rodada cheia, foram 11 jogos, foi a rodada mais cheia até agora. E eu acho que eu fui bem nos palpites, eu acho que eu fui bem. Ó, Magic Pacers, eu fui de Magic, então acertei o vencedor. E eu tenho quase certeza, eu falei que o banqueiro vinha para um duplo-duplo de pontos e rebotes. Tenho quase certeza. E bateu, né? 50 pontos e 13 rebotes. Então, mandei bem aqui, mandei bem aqui. Hawks e Wizards, aqui eu errei. Eu fui de Hawks, Hawks vacilou ontem. Celtics e Bucks, eu fui de Celtics. Eu fui de Celtics, acertei, então, dois acertos. Heat e Pistons, fui de Heat. Três acertos. Cavs e Knicks, eu fui de Cavs. Tenho quase certeza que eu fui de Cavs aqui. Quatro acertos. Nuggets e Raptors, fui de Nuggets. E eu falei que o Toronto podia dificultar, né? Realmente dificultou. Então, ó, cinco acertos. Cinco acertos. Grizzlies e Bulls. Eu fui de Grizzlies, mas eu falei, ó, o Bulls pode ganhar. Não vai ser surpresa. Então, não deu outra, né? O Bulls ganhou. Mas, errei, né? Qualquer jeito, errei. Então, mantenho aqui cinco acertos. Rockets e Spurs, eu fui de Rockets. Seis acertos. Dallas e Jazz, eu fui de Dallas. Mais um aí pra conta. Suns e Lakers, eu fui de Suns. De Suns. Kings e Blazers, eu fui de Kings. Cara, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, cara. Nove de onze ontem. Nove de onze, pô. Fui bem, não. Fui bem, pô. Fui bem, pô. Respeitar. Tem que respeitar o titio aqui, pô. De vez em quando eu dou minhas... Minhas... Minhas snipadas, pô. Ontem fui bem, ontem fui bem. Vamos ver se hoje eu repito a dose. Rodada mais curta, né? Vamos ver se eu consigo ter um bom desempenho hoje. Ó, vamos lá, gente. Começar aqui a análise dos jogos de hoje. Antes, rapidinho, só pedir pra você deixar o like, tá? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha o conteúdo aí com seus amigos. E se você, por acaso, for fazer uma apostinha na rodada de hoje, não se esqueça de apostar com consciência, tá? Não aposta dinheiro que vai te fazer falta. Não aposta dinheiro que tá separado pra pagar uma conta. Não. Aposta o que tá sobrando, tá? Aposta, betezinha, é diversão, gente. Não é... Ah, pô, renda extra. Não. Não é renda extra. É diversão, tá? Então, ó, nada de ficar se complicando financeiramente pra fazer aposta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá bom? Ó, vamos lá. Primeiro jogo aqui do dia, da noite, né? Denver Nuggets e Brooklyn Nets, né? Denver vindo aí de back-to-back. Vai pegar o Brooklyn que venceu o Bucks, né? No domingo. Cara, aqui, o normal é vencer o Denver. Só que o Denver não tá passando confiança nenhuma, cara. Ontem mesmo, com a vitória, cara, Denver não jogou muito bem, não, mano. Não foi um jogo muito bom do Denver, não. Teve que ir pra prorrogação. Toronto quase ganhou. O Yokt teve que vir pra 40 pontos e mais de 44 minutos jogados. Cara, eu não duvido do Brooklyn ganhar, tá? Eu não duvido. Eu vou de Denver, mas, pra mim, existe um mundo onde o Brooklyn ganha. Tanto que a diferença nas odds não é tão grande assim. É uma diferença baixa. Jamal Murray é dúvida. Cara, posso falar? Posso falar? Eu vou ousar. Eu vou de Brooklyn aqui, mano. Eu vou de Brooklyn contra Denver. Eu não tô confiando no Denver. Pelo menos não por enquanto. Eu vou de Brooklyn. Eu vou de Brooklyn. Denver vem de back-to-back, tá meio cansado. O jogo de ontem foi bem desgastante. Michael Maloney vai ter que tentar, pelo menos, dar uma segurada nos minutos do Yokt. Eu vou de Brooklyn. Pra mim, Brooklyn ganha do Denver. Eu vou na Zebra. Eu vou na Zebra. Próximo jogo. Esse aqui já é extremamente equilibrado, né? Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks. É, na real, não tá tão equilibrado assim, né? Favoritismo aqui pro Minnesota tá até mais alto do que eu esperava. Deixa eu ver se tem alguma lesão. Cara, é que o Dallas também não convenceu até agora, né? O Dallas vem de back-to-back. Não jogou... Não foi espetacular. Jogo contra o Jazz. Coletivo até que foi bem, mas não foi lá essas coisas. O Luka foi horrível. É, até que eu entendo aí o Minnesota estar sendo colocado favoritão, assim. Assim, não é uma diferença muito grande, mas eu achei que ia estar uma diferença mais baixa. Admito que eu achei que ia estar uma diferença mais baixa. Cara, é jogo difícil aqui, mano. Pelo que os dois apresentaram até agora, eu vou de Minnesota. Minnesota tá numa crescente, vem de duas vitórias. O Dallas venceu o Jazz, mas perdeu pro Phoenix, não jogando bem. Eu vou de Minnesota aqui. Eu vou de Minnesota. Me preocupa um pouco a marcação em cima do Luka. É, porque não é possível que o Luka vai vir pra outro jogo ruim. O ontem já foi a... Ontem ele já estourou a cota de jogo ruim dele na semana. Então, eu acho que ele vem pra um jogo melhor. Então, talvez o Minnesota sofra na mão do Luka. Mas, ao mesmo tempo, a defesa do Minnesota é muito boa, né? E aí, se só o Luka jogar também, assim como foi contra o Phoenix, não vai ganhar. Cara, esse jogo é... Tem também o fator Anthony Edwards. Quem é que vai ficar no Anthony Edwards? Pelo lado do Dallas. Quem que vai marcar o Anthony Edwards? Quem vai marcar o Julius Randle? Vai ser o PJ Washington? Julius Randle joga físico. Vai pro físico ali. Tem o banco do Minnesota também com o Di Vincenzo. Cara, esse jogo é complicado. Eu vou de Minnesota, porque eu acho que o Minnesota hoje tá jogando mais bola do que o Dallas. Não muito mais, mas tá jogando mais. E o fator back-to-back eu acho que pode pesar aqui. Até porque o Minnesota é um time que joga de forma intensa na marcação. Tirando o Randle, que é meio molão, o resto do Minnesota joga de forma bem intensa, bem agressiva na marcação. Então, indo de back-to-back, talvez o Dallas se desgaste muito. Então, eu vou de Minnesota, mas não duvido do Dallas ganhar, não. Não duvido do Dallas ganhar, não. Mas eu vou de Minnesota. Vou de Minnesota. Vou de Minnesota e eu vou de mais de 22 pontos por Julius Randle. Eu acho que o Julius Randle vem pra um jogo bom hoje. Acho que vem pra um jogo bom. Próximo, temos aqui Utah Jazz contra Sacramento Kings. Kings que venceu o seu primeiro jogo na temporada ontem. Os dois times vêm de back-to-backs. Aqui eu vou no que é melhor. Eu vou no Kings. Eu vou no Kings. Deixa eu ver se tem alguma lesão importante em Sacramento. Não. Ah, eu vou de Kings aqui. Cara, acho que o Kings leva. Jazz não tá bem. Não tá bem. Tá bem, então... Eu vou de Sacramento. Eu vou de Sacramento e eu vou de mais de... Deixa eu ver qual é a média do TheRosen. 24. Eu vou de mais de 24 pontos pro TheRosen. E mais de 11 rebotes pro Sabones. Eu iria nesses dois aqui. E talvez... Como é que tá em blocks? Talvez mais de 2.7 blocks pro Kessler. São linhas que eu queria nesse jogo. Aqui em Minnesota e Dallas, eu acho que seria interessante triple-double do Luka. Triple-double do Luka é uma boa. Mais 22 pontos do... É. Mais 24. Vai. Mais 24 pontos do Julius Randle. Teriam algumas linhas que eu iria aqui. E pra fechar, Golden State Warriors e New Orleans Pelicans. Último jogo da noite. Jogo às 11 da noite. Golden State não vai ter Curry e Deantre Melton. Os dois estão fora. A Andre quiser dúvida, mas deve jogar. E o Pelicans tá sendo Dejante Murray e Trey Murphy. Aqui, mano... Oh, vou te falar. Eu vou de Pelicans aqui. Eu vou de Pelicans. Pelicans... Apesar do Pelicans ter dado uma vaciladaça contra o Blazers, eu acho que com a ausência do Curry, Golden State pode sofrer hoje, cara. Pelicans é um time que defensivamente é muito forte. Tem Zion, que deve incomodar muito a defesa do Golden State. Brandon Ingram, CJ McCollum, Herb Jones pra marcar o perímetro. Eu vou de Pelicans. Eu vou de Pelicans. Eu acho que a defesa de perímetro do Pelicans pode conter o perímetro do Warriors. Ainda mais sem o Curry. Aqui eu vou de New Orleans. Vou de New Orleans e eu vou de... Deixa eu ver aqui alguma linha pra ir. Eu vou... Ah... Eu vou... Nossa, mais 15 pontos pro Zion. Vou mais 15 do Zion. Zion vem pra uns 22 hoje, hein? 22, 23 pontos. Acho que o Zion vai ter uma produção bem grande nesse garrafão do Warriors. Lembrando que o Clippers produziu muito dentro do garrafão do Golden State. Foi um problema no jogo contra o Clippers. Então acho que o Zion vem pra uns 22 pontos, hein? Vem pra uns 22 pontos. Então, é isso. Rodada de hoje é isso. Eu vou de Pelicans contra o Warriors. Eu vou de Kings contra o Jazz. Eu vou de Minnesota contra a Dallas. E eu vou de Denver contra... Não. Eu vou de Brooklyn contra a Denver. Eu vou de Brooklyn contra a Denver. Essa vai ser minha aposta ousada da rodada. Brooklyn ganhando do Denver. Enfim. Concorda? Discorda? Da minha visão? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha aí com seus amigos. Se você não tem o League Pass e quer ter pra assistir todos os jogos aí da temporada, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí do vídeo. E vai te oferecer o League Pass com desconto e com 7 dias grátis pra testar, cara. Então, você que não tem, aproveita a sua oportunidade, garanta já o League Pass e assista todos os jogos que você quiser da NBA. E aí, usando o link, você consegue assistir todos os jogos de graça por 7 dias. Pô, é uma baita de uma oferta, não? Uma baita de uma oferta. Então, aproveita. O link tá aí. Divirta-se. É isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau.